Desculpe, esqueci de falar sobre uma coisa importante, uma pergunta importante sobre a autonomia do Brasil. Eu acho que a autonomia do Brasil diplomática nessa situação, ela não é só importante, ela é essencial. O Brasil tem que continuar trabalhando isso e tem que entender que a única forma de agir nesse momento tão cheio de polarizações é exatamente estar aberto a diversos canais. Paro por aqui. Eu esqueci que era uma pergunta absolutamente essencial e a gente tinha que tratá-la. Eu acho que essa resposta é meio que a resposta da pergunta do Donato Silvia também, André. Prazer, aos poucos membros do BRICS no Ocidente, como se equilibrar em meio a disputa hegemônica estando no quintal dos Estados Unidos e de toda a zona de influência ocidental? É isso, essa é a grande questão. Nós temos que pulverizar e temos que ter um projeto, tem que ter um projeto de país, um projeto de desenvolvimento. Perfeito! A ideia do programa aqui é discutir isso, né? Nós discutimos o programa inteiro, o Dona Silvia. Então, a tua pergunta é muito boa. Como diria, o filósofo, né? É mais importante formular perguntas do que respostas, né? É sobre formular aqui a pergunta síntese que nós discutimos o programa todo. Então, enquanto a gente ficar discutindo, né? Onde o ajuste fiscal vai pegar, que setor que vai sangrar dessa vez, e o que os BRICS mostram é que tem um mundo novo na cena. É a fala inicial do Renato, é depois de toda a experiência do Rogério, junto, enfim, estava na criação do banco, né? Então, tem um mundo na cena. A China tem um projeto, tá certo? A Índia tem um projeto, né? Os países estão mostrando. Então, nós precisamos ter um projeto. E nós precisamos saber nos colocar aí, porque a pressão sobre o Brasil é grande, por ser o único país ocidental dos BRICS, para pegar esse caso da sua pergunta, mas isso também nos dá poder de barganha, nos dá poder de negociar. Então, como disse muito bem aqui o Rogério, seja quais forem as questões, o Brasil é central para o futuro do sistema internacional. Por todas as questões que ele colocou aqui. Então, nós temos que saber, a partir de um projeto definido, o que nós vamos negociar. e tem que abrir, não fechar. Esse é o ponto. Não é?